Estimado irmão, estimada irmã, em Cristo Jesus, 12 de outubro, segunda-feira da 28ª Semana do Tempo Comum. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Pão da Palavra, seu programa diário de espiritualidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da Pai a Deus, nosso Pai, Jesus, seu Filho, nosso irmão, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos serviu no amor de Cristo. Palavra é como pedra, preciosa sim, quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como braça, queima até o fim, quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Evangelho do dia, Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Três dias depois, houve um casamento em Canar da Galileia. Aí estava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para o casamento junto com seus discípulos. Falta o vinho, e a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu. Mulher, o que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo. Façam o que ele vos disser. Tinham sido deixados aí seis jarros de pedra, com cerca de cem litros cada um, e que serviam para as purificações que os judeus costumavam fazer. Jesus disse aos que serviam. Enchem esses jarros com água. Eles o encheram até a borda. Depois, Jesus disse. Agora, tirem leve ao chefe de cerimônia. Eles assim o fizeram. Quando o chefe provou da água transformada em vinho, sem saber de onde vinham, os serventes sabiam, pois foram eles que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse. Qualquer um serve o vinho bom primeiro. E quando os convidados já estão embriagados, aí serve o vinho menos bom. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Esse foi o primeiro dos sinais, e Jesus os fez encarnar da Galileia. Manifestou a sua glória, e seus discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e estimadas irmãs, a vida é missão. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Celebrando o mês missionário, de modo bem particular e especial, o Brasil hoje faz festa por celebrar a sua padroeira, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, Mãe de Jesus, que, como todos os discípulos de Jesus, tem a sua missão. A missão de Maria, expressada no Evangelho de hoje, é a missão de cuidar, de zelar, por todos os seus filhos e filhas. No casamento encarnado à Galileia, Maria tem atenção às necessidades dos noivos, e percebe que o vinho faltou. Prontamente, Maria tem a missão de levar até seu filho Jesus as necessidades do seu povo. Maria é uma grande missionária. Faz de toda a sua vida uma missão a serviço do reino de Deus e a serviço dos irmãos e das irmãs. A transformação da água em vinho traz presente a experiência da alegria em poder servir a Deus, em poder servir aos irmãos. O missionário é missionária, não deve deixar faltar o vinho da alegria na missão. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos sofrimentos, das dores, é preciso manter-se alegre e levar esta alegria para os irmãos e as irmãs. Maria, a grande missionária, a missionária da alegria, continua intercedendo junto a seu filho Jesus por nós, também seus filhos e filhas. Ela protege nossas famílias, ela protege nossa casa e ela proteja o nosso país. O Senhor Deus na sua infinita bondade e misericórdia transforme a nossa vida em missão e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.